fala pessoal tudo bem bem vindo ao professor global e hoje devemos estar estudando o campo de gráficos simétricos e funções pares e ímpares certo pessoal bem primeiramente antes de começarmos eu gostaria de estar convidando você a tá curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal do professor global lembrando pessoal que esse é um material introdutório ok se você tiver interesse o link está na descrição do professor global onde você se inscreve de forma gratuita e você tem acesso a diversos materiais inclusive esse que a gente vai estar estudando aqui de forma completa de forma também gratuita o estudo tanto na área de funções seja na área de cálculo e em diversos níveis nível fundamental médio superior tudo em forma de forma gratuita pessoal é uma oportunidade incrível então eu convido você a estar se inscrevendo aqui no canal se inscrevendo também no site do professor global certo pessoal onde você tem uma infinidade de matéria inclusive materiais também de física avançada certo então segue lá e entre no canal e também curta que esse vídeo de novo ok pessoal muito obrigado então iremos estar estudando os gráficos simétricos de funções pares e ímpares certo bem passando aqui e passando aqui passando bem tudo no gráfico simétrico certo pessoal uma figura é simétrica é aquela que pode ser encaixada nos eixos de simetria onde todo o ponto de um lado coincide exatamente com o espelho ou reflexão do outro lado certo pessoal o que isso quer dizer em si claro parece intuitivo até porque temos a ideia de simetria aquilo que em si é perfeito tem o mesmo lado é proporcional exatamente de um lado e sua contraparte certo bem temos a ideia de simetria até uma ideia também de perfeição né como dizemos que uma pessoa às vezes é perfeita o objeto é perfeito né digamos assim o objeto da natureza até porque é muito raro muito difícil encontrar um objeto exatamente simétrico né e equilibrado em um de um lado para o outro porém em uma análise mais gráfica entendemos exatamente na mesma concepção claro que se a gente utilizar que o conceito desse gráfico aqui como um exemplo né vamos lá claro que nesse primeiro momento a gente vai ficar utilizando grafos simétricos em relação ao eixo x certo assim como essa função aqui temos que a função x igual a menos y ao quadrado aqui temos aqui o eixo x aqui x e aqui o eixo y certo bem a ideia de simetria como ele ele mesmo fala um onde todo o ponto de um lado ele tem que coincidir exatamente com a imagem ou reflexão do outro lado do gráfico o que isso quer dizer exemplo digamos que aqui eu tenho o eixo y aqui vamos lá se eu ligar nesse ponto aqui ó vamos lá do eixo x menos 4 vamos lá vamos supor que isso aqui é uma reta tá pessoal tá bem complicado uma reta aqui 2 agora sua contraposta né a sua reflexão do outro lado 2 no eixo y menos 2 certo a sua contraposta vamos lá que exatamente aqui a ideia era ser uma reta mas vocês entenderam o que nós podemos entender aqui entendemos que a função era simétrica onde exatamente em qualquer um desses pontos aqui que eu colocar aqui eles vão se coincidir exatamente vão ter a mesma proporção onde podemos utilizar aqui como esse exemplo em que tanto x né aqui y isso quer dizer que aqui utilizando aqui esse ponto onde e vamos lá menos 4 em relação ao eixo y menos 2 e é igual logo o mesmo ponto em x só que agora no outro lado é só contraparte 2 que isso quer dizer que isso quer dizer que a função ela é simétrica certo pessoal bem parece ser bem intuitivo certo é de certa forma assim e você fala qual a necessidade disso isso é muito importante porque quando a gente começa a utilizar e começa a ajudar campos estúdios de funções pares e ímpares isso já dá você uma certa bagagem de você entender o que a função ali ela tá pedindo e quando você vai estar utilizando estudando gráficos um pouco mais complexos isso isso vai demandar uma certa atenção e é sempre importante você já tem mente e já ter isso já fixado a somente como se comporta um gráfico simétrico né e consequentemente como vou estar falando logo à frente a a sua estrutura em relação se ela é uma função par ou ímpar e essa idéia de simetria ela é muito importante certo só bem continuando aqui temos aqui alguns exemplos né como vocês podem visualizar x né igual a x ao quadrado se vocês verem exatamente é mesma idéia o que nós podemos entender aqui se eu pegar qualquer um desses pontos aqui certo ponto aqui aqui e eu fazer a sua contraposta sei lá é dois dois e sei lá três aqui sei lá bem ruim tá pessoal repara não aqui vai casar exatamente com o outro lado ou seja eu já tenho já uma idéia de que é uma função simétrica certo então são vários exemplos isso aqui certo pessoal logo pessoal se você é parabéns estou apenas demonstrando a ideia a concepção gráfica certo que por mais seja intuitiva ela é muito importante quando você está fazendo diversos cálculos né na área da matemática e que envolve muito a ideia de uma análise de gráfico certo e bem continuando aqui né por definição gráfico simétrico em relação ao eixo x se quando o ponto x e y está no gráfico e o ponto x menos y também está no gráfico como eu mostrei para vocês anteriormente certo então aqui basicamente ele pede né é para cada gráfico de a a d né que a gente mostrou aqui atrás ou para você já né a de e né é escolha um par de pontos ilustrando que o gráfico é simétrico em relação ao eixo x bem pessoal como vocês podem observar aqui eu fiz esse ponto é 2 e menos 2 aqui né logo como uma idéia de de exercício é pra vocês vocês podem pegar qualquer um desses pontos ou seja são termos certa forma geral não um valor específico você pode pegar qualquer um desses pontos certo claro que ele tem que satisfazer a o que o próprio conceito de função se simétrica pede certo em que o x e y e tem que ser igual nesse caso em função de x certo pessoal x menos isso certo então vocês podem utilizar esse exemplo aqui vocês podem estar utilizando outros gráficos certo pessoal e você começa a entender quando é simétrico e quando não é simétrico certo bem vamos continuar aqui e claro você pode estar fazendo os exercícios que ele pede eu não vou estar fazendo aqui como eu já utilizei já esses próprios grafos aqui vocês aqui você pode estar pegando e botando ela a é menos lá eu posso pegar aqui já lá ele pede aqui a aí eu posso utilizar aquele mesmo conceito lá pega aqui menos 4 e 2 é igual a menos 4 e menos 2 que corresponde a todo ponto né do eixo x né e também do eixo y né que ele pede nesse caso a contraposta do eixo y certo pessoal como tá em função de x é o y que tem que variar certo e bem agora vamos partir para o estudo de funções pares e por definição a função ela é par se f de menos x é igual a f de x para todos x no domínio de f a função é ímpar se f de menos x é igual a f de menos f de x para todos x no domínio de f bem para a gente entender basicamente eu vou apresentar aqui uma análise um pouco mais algébrica esse ponto claro que você pode estar utilizando um estudo de gráficos da concepção de gráficos mas é muito importante porque quando você está realizando algum exercício algum exemplo e você às vezes bate o olho às vezes de tanto fazer exercício você caramba é uma função par beleza eu boto lá não vou simplesmente lá botar é uma função par o professor ou avaliador é normalmente até em provas de vestibulares provas de faculdade em escolas também ele vai pedir para que você prove entendeu se aquela função ali ela está satisfazendo matematicamente o que a a questão ali ela está pedindo né é de certa forma então vamos aqui considera uma função definida logo abaixo nela a nossa variável independente x independente x está somendo um valor qualquer a bem substituindo o valor a a pode ser um número qualquer tá pessoal por 2 e menos 2 lembre-se aquela ideia tem um valor se eu quero saber se a função é pá ou ímpar eu pego um valor se é uma função a função era exatamente dessa estrutura aqui ó como vocês podem visualizar aqui ó x 4 e x x x a 4 e menos x ao ao quadrado né é um valor ali arbitrário certo é uma função definida em si agora se eu substituir o valor de 2 e menos 2 sempre é aquele valor e a sua oposta certo o que acontece aí claro que aqui ele está está utilizando dica usa o maple definindo a função achando seus respectivos valores que inclusive pessoal é muito importante a gente sempre engaja aqui o estudo também matematicamente através do software do maple inclusive tem também para celular tá pessoal gratuito gratuito você falar na na história e onde você consegue utilizar ali para diversos fins inclusive lhe porta ali gráficos ali até 3d também pra você é muito importante tá inclusive se você quiser baixar pode baixando aí mas de primeira mão vamos utilizar que a concepção aqui no que a questão está pedindo de uma forma mais matemática bem substituindo o valor aqui de 2 e menos 2 veja o que acontece tá vamos lá eu tenho que x é igual a a a certo onde aqui eu substituo aqui f de x é igual a x a 4 menos x ao quadrado logo f de a igual a a 4 substituir beleza agora eu vou substituir agora tirar esse a e botar um valor um valor explícito em si nele né agora você viu que agora ele diz aqui que você viu para aqui que para o valor de x igual a 2 o valor da função foi de f de 2 igual a 2 ou seja ele botou aqui o valor 2 aqui e 2 aqui e 2 aqui né e também para para f de menos 2 também deu 12 ou seja a ideia de uma função par é que quando eu utilizo o valor exemplo em questão aqui 2 e menos 2 a sua oposta nessa função seja em qualquer função se eu quero saber se a função é par ou ímpar eu substituo sei lá eu escolho um valor quando a função ela não é explícito em si ela tem x e y você pega aquele valor e substituir por um valor por um número e a sua contraparte e você joga e você faz o cálculo substituir ali se você se ela tem o mesmo resultado tanto em 2 exemplo aqui nesse caso em menos 2 deu o mesmo resultado aqui logo a conclusão que podemos chegar sobre a função f é que ela é par certo pessoal essa é uma função par então essa é a ideia logo se a função foi ímpar intuitivamente entendemos que vai ser um valor diferente é e bem está aqui para a gente fixar um pouco mais a ideia considera uma função essa de x fazendo e façamos o mesmo estudo é assumir os valores de 12 menos 2 a que conclusão podemos chegar sobre a função s ela é par ou ímpar seguindo a mesma ideia pessoal já quando continuando aqui podemos utilizar que o a idéia de que uma s péssimo vamos lá botar os valores os valores de 2 aqui substituindo 6 aqui ao quadrado ao cubo né ao cubo é é duas vezes duas vezes dois quatro duas quatro vezes dois oito ou seja seis vezes oito vai dar 48 certo pessoal beleza e se eu utilizar o outro 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 fator aqui s menos 2 não repara na letra tá pessoal beleza agora vou utilizar a sua contraparte né só a sua oposta menos dois logo aqui bem pessoal como vocês podem ver como uma função pública logo se utilizar o valor é negativo ela não vai ser positivo se for um valor ao quadrado vai ser um um valor positivo mas seja é negativo entendeu o valor ou seja já temos a ideia que já ou seja ou seja vamos aqui 6 vamos aqui menos 2 ao cubo logo o que nós podemos entender aqui menos 2 com menos 2 4 agora 4 vezes menos 2 vai dar menos 8 logo o que nós podemos entender aqui menos 2 com menos 2 logo entendemos que isso aqui vai dar vamos lá aqui vai dar menos 48 agora se você vê aqui ó ele é diferente desse cara aqui ou seja ele é diferente desse cara aqui logo é uma função ímpar certo pessoal então uma análise uma análise um pouco mais que você pode entender que você pode entender que você pode entender as diferenças certo pessoal bem aqui logo ele também vamos estar usando aqui considera uma função t de x definida é logo abaixo então vou pegar esse mesmo falou aqui menos 2 e 2 claro pessoal lembrando que eu estou utilizando em função de x função de y é a mesma coisa certo pessoal e bem apenas para nós reforçarmos aqui vamos substituir aqui t t de 2 t de menos 2 certo e t perdão na verdade é x vamos lá não é t vamos lá t pagando pagando vamos lá um pouquinho demorado um pouquinho demorado esquentar não a gente vai conseguir vamos lá e a canetinha aqui novamente vamos lá bem é vamos substituir aqui os valores aqui certo pessoal logo eu posso utilizar aqui o t de menos 2 e o t de 2 certo pessoal substituindo aqui vamos lá t x vamos lá x ao quadrado x ao quadrado menos 2 menos 2 menos 2 com menos 2 vai dar é bom vai dar 4 né certo pessoal é negativo com negativo vai dar positivo certo menos 3 que vai dar 1 e substituindo aqui o valor de 2 logo vai ser perdão vai ser 4 agora vou usar a borrachinha de novo e menos 3 logo vai ser 1 ou seja são iguais logo é uma função impar nada a ver é uma função par é uma função par pessoal pois ela satisfez satisfazendo o estudo da da concepção de do que é uma função par né logo ele satisfaz essa necessidade que logo posso definir que é uma função par certo pessoal porque o mesmo valor tanto da sua sua o seu valor e a sua contraposta o seu valor inverso deu o mesmo valor que dentro da minha função logo é uma função par certo pessoal e bem pessoal obrigado esse é um estudo inicial certo pessoal agradeço e bem pessoal para que você se você tiver interesse o link está aqui na descrição e você pode entrar lá e você pode se aprofundar bem mais nesse estudo que tem um estudo bem mais complexo e bem mais aprofundado em relação a esse estudo com várias questões exercícios certo pessoal muito obrigado e até a próxima